Música É minha gente, estamos no município de São José da Tapera Vamos mostrar para você a fábrica de blocos, técnico blocos Portanto os meninos ali trabalhando, estão na luta Está aqui o telefone para você entrar em contato E pedir aí o seu material de construção Em relação a blocos, canaletas, tem de tudo aqui Telefone 011-94735-9326 Ou 011-97751-6698 Peça o seu bloco, se vai construir ou reformar em São José da Tapera e em toda a região Venha para cá pessoal Temos blocos a partir de R$ 1.300,00 o milheiro Que é bloco de primeira qualidade Vamos ali mostrar os meninos trabalhando Aqui, vendas de blocos em São José da Tapera pessoal Blocos, canaletas, temos também blocos para muros, alicerces, baias, galpões, piscinas Tem de tudo aqui E ali tem um pedreiro rapaz Daqui a pouquinho eu vou falar com o pedreiro Tudo bom pedreiro? Pronto Os meninos estão aqui trabalhando pessoal A betoneira está rodando Vamos mostrar aqui como funciona O trabalho dos meninos Fabricando blocos Aqui é a betoneira Colocando a reia, colocando o cimento E aí meninos, tudo bem? Bom dia, Mano Martins, Tapera FM Estão nos trabalhos? Na luta Na luta, né? Na luta Seu nome é? Rodolfo É o Rodolfo Rodolfo, e aí, como é que estão as vendas? Boas? Graças a Deus está bonzinho já Nós estamos Está com cinco meses que nós começamos Aí Estamos conquistando a clientela agora Material novo na cidade Blocos estruturais Pré-modado Qualquer tipo de pré-modado nós temos aqui agora Canaletas Canaleta Bloco novo por 19,39 Canaleta novo por 19,39 E diversas qualidades Temos nervura para laje Estaco de cimento Qualquer tipo de material nós temos aqui Vocês entreguem em domicílio? Entrega na obra Aonde ou entrega Ou o cliente se quiser pode vir retirar Qual o endereço aqui em São José da Tapera Da Técnico dos Blocos É na rua 7 de setembro Próximo ao Colégio João Paulo Pronto, beleza Pode mostrar aqui, né? Pode mostrar Já está pronta a massa ou não, meu irmão? Já está pronta O jeito que leva a par O que é o seu nome? Exercício Exercício é profissional na bitoneira É Aí está colocando aí água, é? Coloca a água aí para a gente ver Está mais perto Já está do jeito que você já está na forma Está do jeito Já está do jeito Pode despejar ali no buraco ali Bota na forma e já não Aí despeja do outro lado a massa, é? Como funciona aí, irmão? Você vai colocar para o outro lado a massa, é? Vamos mostrar aqui, pessoal Como funciona Essa massa está pronta para fabricar o bloco, né? Está pronta Está pronta Vamos mostrar aqui, pessoal Aqui são as grades, né? Para colocar os blocos Pronto, pessoal Vamos mostrar agora Rodolfo Colocando a massa aqui na máquina Não é, Rodolfo? Não é isso mesmo? Isso Para fazer o bloco Não é, Rodolfo? 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 Rapaz, sai perfeito, viu? Mostrar aqui de pé. É rápido, viu, Rodolfo? É rápido demais, rápido. É rápido, rapaz. Olha, sai perfeito, minha gente, o bloco. Isso aqui é uma canaleta, né? Isso, canaleta de 9,29,39. Mas, rapaz, é rápido mesmo, viu? Como funciona o sistema para curar o bloco? Após o preenchimento dele, aí nós colocamos a lona e deixa passar um dia embaixo da lona para não fugir a umidade do bloco. Certo, aí não coloca água, não? Nós só colocamos no dia seguinte a água. Ah, entendi. Para o empilhamento já. Pronto, vamos mostrar o empilhamento dos blocos. Tem blocos aí para venda, né? Tem. Pronto, vamos mostrar. Aqui nós temos a canaleta de 14,19,39. Isso aqui é a canaleta de 14? Por 19,39. Vai, deixa eu olhar esse material. E aí, minha gente, é bem feito, viu? Só falta cortar o dedo aqui, ó. Bem feito mesmo aqui, ó, pessoal. Ó, não larga nada. Aqui é a canaleta, né? Isso, canaleta. Isso aqui é para fazer radier, né? Essa daqui é a canaleta de 9,19,39. E aqui serve para radier também, só que aqui já é para fechamento de parede. Aquela de 14 é para base. Certo, entendi. Ali é para base, né? São todas estruturais. Coloca o ferro para fechar o pé direito da casa, se for uma casa, né? Daí a segurança da casa está aí. Pronto. Então, pessoal, não pode comprar qualquer material. Tem que ser com qualidade. Muito bom. Vamos mostrar mais aqui. Esse é bloco? Esse daqui é o bloco de 14. É um bloco grande e medonho, hein, minha gente? 14 por 19,39. Esse é 14? Por 19,39. Isso é um bloco estrutural. Ele é um bloco com vedação. Tem diversas qualidades. Tem ele vazado e tem ele com vedação. Mas faz qualquer modelo. Muito bem. Vamos mais para frente aqui. Esse aqui é o depósito, né? Depósito de bloco, pessoal. Tem muito material aqui. Esse daqui já é o bloco de 9. Esse é mais estreito, né? Isso. Já é para... Aquele dali também serve mais para agapão. Esse daqui pode ser para casa normal também. Casa normal isso aí, né? Isso. Esse daqui é o de 9 por 19 por 39. Acredito eu que dois milheiros desse bloco já dá para fazer uma casinha aí de 9 por 6, hein? Não vai isso não. Pode ser menos. Porque o nosso bloco, ele é 39. Aí ele rende bastante. Ah, entendi. E o rapaz aqui já está transportando, né, meu irmão? Vamos mostrar mais aqui. É do mesmo, né, isso aí? Isso aqui é do mesmo. Nós temos ali as metades. Certo. Tem quantos milheiros de bloco aqui nessa pinha? Aqui nós vai ter um... Aqui nós tem... Empilhado. Quantos milheiros de bloco empilhado aqui? Oito mil blocos. Naquilo dali nós tínhamos dez mil blocos. Dez mil canaletas. Está de 14. E a mesma quantidade está de nove. Se alguém interessar... É... DDD11 é 947359-326. Você repete, por favor? 947359-326. DDD11. DDD11. Está certo. Nosso abraço aí a você que está vendo esse vídeo, né? Você que vai construir e reformar. Deu uma passadinha mesmo sem compromisso aqui em São José da Tapera. Na técnica, os blocos... E pré-moldados. E pré-moldados. Certo. Tudo em concreto. Vocês fabricam estaca de cimento também, né? Fabricam. Qualquer tamanho. De um metro e meio a três metros. Pronto. Então está certo. Vamos seguindo, né? Vamos seguir. Aqui. Isso daqui foi... Acabado de ser feito. Ah. Hoje vocês fizeram isso aqui? Hoje foi? Fizemos hoje. Está em processo de cura ainda. O formamento será feito no dia seguinte. Ah. Após o secamento. Aí nós já temos ali pronto. Se o cliente preferir, nós já temos pronto. Ah. Ali nós temos as estacas. Ah. Essa está pronta aqui, né? Ah. Essa daí já está pronto. Para a laje. Aqui é para a laje, pessoal. Se interessar aí, ó. Entre em contato com técnicos blocos aqui em São José da Tapera. E faça um outro negócio com os meninos. Também vendemos cimento, vendemos ferro. Qualquer tipo de material nós estamos vendendo já. Ah. Você vende cimento também? Vende. Aqui é o reservatório, né? Isso. O reservatório de água. Porque nós temos que ser água especial para a nossa fabricação de blocos. Porque não pode ser qualquer água. Não pode ser qualquer água, não? Não pode. Tem que ser água. Água salgada não serve? Não serve. Porque vai dar problema no seu bloco no futuro. Futuramente aparece a salina? Isso. Aparece a salina. Nós temos que ter a água certa. A água diretamente do rio. Pronto. Está certo. Temos aqui as estacas de cimento. Ah. Aqui as estacas de cimento, né? Isso. Se alguém interessar 2 mil, 10 mil, 20 mil, é com vocês. Só entrar em contato. Porque nós já temos de estoque. Isso aqui é o material de vocês, né? Areia. O cimento nós usamos é o cimento Mizu. Mizu. Estrutural. É o cimento Mizu. Estrutural. Estrutural. Certo. Estrutural. Certo. Essa areia. Essa é areia? Isso aqui é o pó de pedra. Ah, é pó de pedra, né? É industrial. Isso aqui é feito na indústria, em olho d'água. Ah, em olho d'água das flores, né? Isso. Aqui é industrial. É o pó de pedra, minha gente. Ali é areia, né? É areia. Areia lavada. Certo. Mostrar aqui a areia lavada ali, pessoal. Isso aqui é o pó de pedra. Aí é brita. É a brita. É o pedreço. Ah. Aqui é feito na mistura dos blocos. Pronto. É tudo em concreto. Tudo em concreto, né? Tudo em concreto. Bloco. Bloco, canaleta, estaca, nervura. Qualquer coisa aqui nós só produzimos em concreto, que é a norma brasileira. Rodolfo, desde já eu te agradeço, viu? Muito obrigado aí por você conceder essa entrevista para a gente, né? E esse esclarecimento de como funciona aqui o trabalho da fábrica técnicos, blocos e pré-modados, tá bom? Grande abraço para você e boa sorte. Obrigado, mano, Martinho. Qualquer coisa nós estamos aí. E nós aqui é parceria com a Jotarte Engenharia. Ok. Um grande abraço para você, tá? Tá. Obrigado, Martinho. Vamos mostrar o pedreiro? Vamos. Vamos lá mostrar o pedreiro. Pronto, pessoal. Vamos mostrar aqui o pedreiro trabalhando. Não é, Rodolfo? Isso. Rodolfo está aqui, rapaz. Ele é o engenheiro. É o engenheiro da obra. Homem de bem, trabalhador. Aqui é o mostruário da fábrica de blocos. Aqui é o mostruário, né? Isso. E o cara... Eu revendo e eu construo com o meu próprio material. Pronto. Para você ver que eu tenho um material de qualidade. Isso, rapaz. Vamos mostrar aqui. Pedreiro, na luta aí, rapaz. Vamos aí, na luta. Pedreiro, aqui é a bloca vista, né? É. Você está colocando aqui bloca vista. Como é o nome do pedreiro? Manuel do Salgadinho. Ah, Manuel do Salgadinho. Trabalha muito tempo, pedreiro. Na área? Há uns oito anos por aí. Oito anos. Bloca vista. Vista, parede grossa. Se for para construir uma casa, você consegue dar base? A gente sabe, justamente essa fundação aqui foi a gente que iniciou. Ah, aqui essa fundação foi tudo vocês. Se Deus quiser, vamos da fundação até a parte de laje, é tudo com a gente. Ah, entendi. E bloca vista não é para todo mundo não, viu? Colocar bloca vista. Coloca outro bloco aí, pedreiro. Para a gente mostrar aqui para as pessoas como funciona. Vamos ver só aqui a massa. Está meio seca, mano. Já está chegando a hora. Já está chegando a hora, né? Vou mostrar aqui o pedreiro colocando o bloco, minha gente. Quanto está a diária do pedreiro hoje? Na região. Para nós, para nós, lá do Salgadinho, está no padrão de setenta. Setenta reais. Setenta, oitenta. Certo. Vou mostrar aqui o pedreiro colocando o bloco, pessoal. Para você ver como funciona. É uma profissão que onde você chegar, você trabalha. Exato. O pedreiro, onde chegar, ele trabalha, o pedreiro. Nunca fica parado. Fica não. O pedreiro, ele trabalha em todo canto, até porque o pessoal constrói todos os dias, né? São José da Tapera é uma cidade que constrói muito. Uhum. Não é? É. Você coloca aí uma massinha na cabeça do bloco, né? Exato. Não, minha gente. Vamos mostrar aqui como funciona. Você coloca quantos blocos desses por dia? Quando a gente pega na parede livre, assim, bota na faixa de duzentos. Duzentos, né? É devido ao volume do bloco. Certo. Sendo comum, a gente bota de quinhentos acima, por aí. Mas esse aqui é na faixa de duzentos. Duzentos, né? É. A linha é para arestar, né? Duzentos que vale por oitocentos, mais ou menos. Duzentos blocos desses valem por oitocentos pequenos? Por aí. É um por dois. É um por dois, né? Tá bom. Pedreiro, pois eu desejo aí muito boa sorte, viu? E um ótimo trabalho para você. Tá ok. Obrigado. Valeu. Muito obrigado. Qualquer coisa é só... Qualquer coisa é tomar as ordens, né, Pedreiro? Toma as ordens para aumentar São José da Tapera. Valeu. Grande abraço. Bom trabalho, Pedreiro. Obrigado. Valeu. Ok, pessoal. Por aqui a gente encerra o nosso trabalho ao vivo. Diretamente da fábrica de blocos técnicos e pré-modados. Inscreva-se no canal do YouTube da Pera FM e siga nossos vídeos. Um grande abraço e até lá. Um grande abraço e siga nosso canal do YouTube da Pera FM. Vamos lá.